Nós também estamos muito esperançosos, como eu disse, estudamos muito a capacidade do governador Tarciso, o apoiamos muito durante as eleições, por convicção, temos certeza que São Paulo está em boas mãos e apoiado pela estrutura, pela experiência, pela estrutura do nosso presidente do partido, Gilberto Kassab. Eu tenho certeza que o Tarciso, o governador Tarciso de Freitas, irá mostrar como se faz o trabalho de governo, como se faz a governança, como se busca melhorar a vida da população aqui no estado de São Paulo, sendo um exemplo para todo o país. Como nós vemos, já vimos e continuamos vendo no Paraná, com o trabalho do Ratinho, eu admiro muito o trabalho que o Zema fez em Minas Gerais, pegou um estado quebrado, literalmente quebrado, eu conversava com os coronéis na época de Minas, o pessoal tinha um salário, mas não recebia esse salário no momento correto, atrasava, chegaram a perder, ficar três, quatro meses atrasado, o governador Zema fez um trabalho excepcional em Minas. O próprio Caiado tem feito um trabalho também muito bom, então nós vemos esperança para daqui a quatro anos. Daqui a quatro anos teremos muito mais opções à direita e eu não sei se o socialismo brasileiro consegue tirar mais algum coelho da cartola que não Lula, porque já foi uma forçada de barra muito grande, não criou uma sucessão. Então, eu acho muito salutar você ter a alternância no poder, mas nós temos que criar os sucessores, como nós fazemos na PM, nós saímos com cinco anos e colocamos nossos sucessores.